É o tsunami, chama a novinha do bundão Porque é o tsunami que tá tocando agora, hein Daquele jeito Vai, vai sua gulosa, vai, vai sua gulosa Vai, bate a boca no microfone e fica engasgando Vai, bate a boca no microfone e fica engasgando Se tem baile eu fico louco, louco e doido, nem me viu Se tem baile eu fico louco, louco e doido, nem me viu Tendeu, fio? Tendeu, fio? Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Putaria, putaria, vai, puta que pariu Putaria, putaria, vai, puta que pariu As pessoas que não tem nada a ver Pai, vai sua gulosa, vai, vai sua gulosa Vai, bate a boca no microfone e fica engasgando Bate a boca no microfone e fica engasgando Vai sua gulosa, vai, vai sua gulosa, vai Bate a boca no microfone e fica engasgando Bate a boca no microfone e fica engasgando Se tem baile eu fico louco, louco e doido, nem me viu Se tem baile eu fico louco, louco e doido, nem me viu Tendeu, fio? Tendeu, fio? Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no cio Putaria, putaria, vai, puta que pariu Putaria, putaria, vai, puta que pariu